Entrevista coletiva com o técnico Pintado, antes da partida entre Juventude e Grêmio, este que será o confronto da volta das oitavas de final da Copa do Brasil, partida que será no estádio Alfredo Giacone. Pintado, a primeira pergunta é de Bruno Muck, da Rádio Caxias. Pintado, o Juventude no teu comando só não marcou gol em seis dos 26 jogos e para classificar na Copa do Brasil precisa balançar as redes. Como criar as oportunidades e não ficar com a defesa exposta para contra-ataques do Grêmio? É uma preocupação nossa, sim. Mas o que eu acredito muito é que nenhuma equipe consegue criar chance de vencer se não se arriscar a perder. Isso faz parte do futebol, a gente sabe disso. Nós temos uma equipe um pouco melhor equilibrada hoje. Jogar contra uma grande equipe exige muito, sempre, de todos nós. E nós temos essa responsabilidade de buscar o gol. E é característica da nossa equipe, buscar o gol, criar oportunidade. Então, a gente espera manter o que a gente vem fazendo. Pergunta do Pedro Petrucci, da TV Papo Bybitcom. A postura ofensiva do Juventude nos jogos gera riscos normais. Por estar em desvantagem, a equipe vai necessitar se expor além do normal? A gente espera que não, mas talvez em algum momento a gente tenha que correr um certo risco. Claro que o Grêmio também sabe disso. Como nós sabemos que o Grêmio também não vai sair de peito aberto para nos enfrentar. Acho que é um jogo muito tático, muito interessante, como foi o primeiro. A gente sabe da nossa força, sabe que nós jogando em casa, nós temos um algo a mais. Também sabemos que vamos enfrentar uma das melhores equipes do Brasil e que tem todo o mérito em fazer grandes jogos. Pergunta de William Mota, Esporte Serra. Caso se confirmem os casos de Covid, você já tem a estratégia definida para as reposições e esse novo problema pode ser determinante para a classificação? Bom, eu costumo olhar os problemas como uma oportunidade de mostrar o quanto a gente sabe, o quanto nós estamos preparados, o quanto a nossa equipe é forte para enfrentar esse tipo de situação. A gente ainda vai aguardar uma contraprova. É importante que a gente saiba muito bem que nós não somos dependentes de jogador nenhum ou de profissional nenhum. Aqui no Juventude, nós somos um grupo, uma equipe, já provamos isso várias vezes. Claro que alguns jogadores são muito importantes, mas nós não podemos ser dependentes de ninguém. Pergunta de Marcelo Rocha, pioneiro Igaúcha Serra. Em outras fases da Copa do Brasil, o lado financeiro sempre foi dado com ênfase, com mais ênfase do que as questões técnicas do torneio. Passar pelo Grêmio nesta fase muda um pouco esse viés? Não, não muda, porque a Copa do Brasil, o grande atrativo da Copa do Brasil são os valores. A gente sabe que é algo muito substancial para qualquer equipe. Os grandes clubes estão pensando assim também. Imagina a gente aqui que está sempre lutando para encontrar essa solução. Então, continua sendo um objetivo também a parte financeira para todos nós. E eu acho que isso serve de motivação para a gente também. Pergunta de Bernardo Barcelos, Portal da Bola. Pintado, quais as principais adversidades que o Juventude espera ter amanhã contra o Grêmio? Bom, sempre que você joga contra uma grande equipe, você tem que minimizar bastante os erros. O que a gente tem conversado já desde o outro confronto é que as vitórias individuais, esse mano a mano que a gente diz, elas são muito importantes no jogo dessa qualidade. Então, a gente vai tentar lutar e dificultar bastante o trabalho do Grêmio nesse confronto individual dentro de campo e fazer com que a equipe jogue com a característica e com o padrão que tem. Pergunta de Bruno Muck, da Rádio Caxias. Na última semana, você deu ênfase na equipe com o Wagner e acabou alterando o teu planejamento logo aos dois minutos na Arena. O que muda na estratégia do Juventude em ter o Capixaba no lugar do Wagner? A gente tem atletas com características diferentes. Acho que isso foi o nosso pensamento na montagem da equipe. Então, qualquer atleta que jogue naquele setor ali, nós vamos ter algo diferente. O Wagner tem uma situação, tem uma característica, o Capixaba outra. A gente tem outros jogadores que podem atuar por ali, que podem fazer o mesmo trabalho, mas com características diferentes. Isso pode ser algo importante para nós. Pergunta de Pedro Petrucci, TV Papo, Bybitcom. Você chegou a conversar com o Wagner? Há esperança dele se recuperar antes do prazo inicialmente estimado? O Wagner é um profissional muito sério, muito correto. Ele sempre se cuidou muito, tem uma musculatura muito forte. Isso é parte do trabalho dele individual, do compromisso profissional que ele sempre teve. Isso favorece muito para qualquer atleta. Quando você tem uma musculatura rígida, uma musculatura robusta, forte, isso te ajuda em várias situações. Para não se lesionar, em algum problema que você possa ter, você vai recuperar mais rápido. Então, nós estamos tratando isso com muita calma, com muita inteligência. Nosso departamento médico trabalhando 24 horas por dia para poder ajudar nessa recuperação do Wagner. Está todo mundo aqui muito esperançoso. O próprio Wagner passa isso para a gente. E tenho certeza que a gente vai ter notícia boa. Pergunta de William Mota Esporte Serra. Como é possível explorar o fator local para uma decisão como esta, mesmo sem a torcida na arquibancada? Nossa torcida faz muita diferença. Eu repito, para mim, eu gostaria muito de ter o nosso torcedor por perto. Aqui, eu já joguei contra a juventude aqui, sei da força da torcida, sei do carinho da torcida com essa equipe. E, principalmente, num momento bom como esse, ter o torcedor do nosso lado seria muito importante. Com certeza, seria um diferencial. Nós seríamos uma equipe muito mais forte com o nosso torcedor aqui junto. Mas a gente sabe que o nosso torcedor está com a gente. A gente está vendo nas ruas aqui, no dia a dia, nas mensagens, o apoio, o carinho da nossa torcida. Aumenta a nossa responsabilidade, nos deixa muito felizes. E, jogando em casa, os números mostram que nós somos fortes também. E isso a gente vai tentar explorar. Pergunta de Marcelo Rocha, Jornal Pioneiro e Gaúcha Serra. Avançar na Copa do Brasil muda o juventude de patamar na busca pelo acesso na Série B? Sem dúvida. Você, quando consegue um grande objetivo contra uma grande equipe, isso pode elevar muito a nossa confiança. A gente sabe que é muito difícil. O Grêmio é favorito por ter vencido o primeiro confronto. Mas nós vamos lutar muito. Isso a gente vai deixar claro. O Grêmio sabe disso. Nós vamos lutar muito por um resultado. Nós não vamos entregar com facilidade esse resultado. Por tudo o que significa para o juventude, para o nosso torcedor. Então, nós vamos fazer um jogo muito competitivo para ir em busca de um crescimento que vai nos ajudar também na Série B. Pergunta de Bernardo Barcelos, Portal da Bola. Ele pergunta sobre o time titular. E se você pretende manter a base do último jogo? A base vai ser mantida. Não tem o porquê mudar. Acho que nós encontramos a nossa equipe base. Isso vem dando resultado. Os resultados mostram isso. Então, não tem porquê a gente tentar inventar nada. Vamos simplificar o máximo possível, porque o jogo já vai exigir muito de todos nós. Pergunta de Wellington Ravalha, Sport News. Pintado, após o término do primeiro turno da Série B, o Juventude venceu o Guarani e ficou no G4. Isso mostra um excelente trabalho seu e do grupo. Essa motivação vai entrar em campo para o confronto de amanhã contra o Grêmio, onde no primeiro confronto poderia ter até vencido com o gol perdido no Grêmio, do Breno, diante do Grêmio? É muito legal essa pergunta. Eu tenho estudado muito sobre isso, alguns cases de sucesso. até um livro interessante que eu estou lendo, ele fala muito sobre isso. O sucesso, esse bom momento, também traz maior exigência, traz maior visibilidade, maior responsabilidade. O sucesso também traz algumas armadilhas que a gente tem que saber administrar. Eu estou estudando muito isso, porque é um momento muito especial para todos nós. Estou muito feliz com o nosso trabalho. E eu aqui quero deixar muito claro que não é o meu trabalho sozinho. Eu tenho uma comissão técnica com o Márcio, treinador de goleiro, o Jean, preparador físico, o Marcão na fisiologia, o Zanella e o Dino me auxiliando na parte técnica. Tudo que o clube vem oferecendo de condições, a gente está conseguindo aproveitar e muito bem. Nosso departamento médico hoje está muito bem estruturado, foi renovado. Então o clube hoje passa por um momento muito especial e isso também é resultado do que a gente está fazendo dentro de campo. Eu repito, para mim é muito importante, aumenta a minha responsabilidade, eu vou dar o meu máximo e algo a mais que eu puder para que a gente continue fazendo esse bom trabalho. Obrigado. Obrigado.